Sejam bem-vindos ao Cretinagem Responde, onde nós estamos aqui para responder as vossas questões e resolver os vossos problemas. Trago os vossos problemas através do Facebook, Instagram ou nosso e-mail que está a passar agora no nosso Rode a Pé e também nos façam sentir um pouco felizes com os vossos empezes que estão a passar agora no Rode a Pé. Ok, a Julieta diz o seguinte, meu namorado está sem emprego, está dois meses e me darão Ah, Julieta, a verdade é o barco, para lá quando vocês saem na jeepa. Tubejo diz o seguinte, o dia dos namorados se aproxima e eu não sei o que eu vou oferecer a minha namorada nessa data especial. Bruno, eu sou uma nascença, o João diz o seguinte, eu sou garçom, daí ok, eu tenho que eu não tenho que resolver os problemas, desculpa. Sou garçom e no meu serviço eu só às 22 horas e o estado decretou que todo mundo deve estar em casa abrindo às 21 horas, o que eu devo fazer? E... Ah pá, bro, essa resposta é bem complexa porque... Ah pá, João, o que é questão de Jorge? Vamos responder, não posso me procurar. Ah pá, eu sou garçom, eu sou garçom, meu ain'te a 미ron Networks exploring Ah pá, eu sou garçom, eu sou garante de換 people na 2001, eu sou garçom, eu sou garçom A parenting de 4 horas e eu sou garçom, eu sou garçom, eu sou garçom, a gente